Prezados companheiros, queridas companheiras, meus amigos e minhas amigas, vejam vocês que saia justa o governo Bolsonaro se meteu, saia justa esse setor chamado neoliberalismo, esse setor que combateu tanto o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, esse setor que defendeu tanto golpe, veja que saia justa, situação difícil e complexa eles se envolveram. Peço que vocês prestem bem atenção para vocês poderem entender o que eu vou explicar aqui agora. A Petrobras é sem dúvida alguma a maior empresa brasileira, boa parte da capacidade industrial, do crescimento da atividade econômica no Brasil, ela sempre dependeu muito da Petrobras, principalmente depois da descoberta do pré-sal, a Petrobras ampliou o seu papel estratégico, ampliou Selene, Eva Soares, a sua importância, como em qualquer país, qualquer país do mundo, a sua empresa petroleira, as suas refinarias, Vera Leão, elas são estratégicas, né? E o que que ocorre? Bom dia, Lúcia, a Bibi, o governo federal, ele é majoritário da Petrobras, mas existe um conjunto de acionistas minoritários, são fundos de pensões multinacionais, a grande maioria desses acionistas minoritários são multinacionais. Então, durante o nosso governo, durante os nossos governos, até mesmo antes dos nossos governos, você apura o lucro da empresa e você destina uma parte desse recurso para novos investimentos, uma parte desse recurso você destina para programas do próprio governo, nós usávamos muito o lucro da Petrobras para fazer uma política que a gente chama de subsídio cruzado das tarifas, para garantir um preço razoável para o mercado interno, para o gás de cozinha, com óleo diesel para a gasolina, e depois, depois, concluído essa fase, né? De definição estratégica para o interesse nacional dos recursos, você destinava uma parte dos recursos para os acionistas minoritários. Muito bem. Depois do golpe contra Dilma, houve uma mudança drástica dessa política e a Petrobras passou praticamente a ser gerida pelos acionistas minoritários, que exigiram uma série de coisas, a dolarização dos preços, né? A redução drástica da reaplicação do lucro. Então, hoje, o que a Petrobras fez em 2021 é uma coisa escandalosa, praticamente todo o lucro gerado, todo o resultado positivo da Petrobras foi dividido entre os acionistas minoritários. E essa dolarização, ela fez com que o preço da gasolina, o preço do óleo, o preço do gás de cozinha, fosse para um valor absolutamente inaceitável para o padrão brasileiro, né? Quer dizer, nós temos uma economia que não é dolarizada, nós temos um salário, nós temos o custo, o custo cotidiano da empresa, da indústria, do cidadão, ele não é dolarizado, ele é real. Então, com a inflação, nós tivemos, né? Trabalhadora, trabalhadora, o aposentado, o servidor público, perdendo grande parte do seu poder de compra, ainda mais numa economia dolarizada. Agora, veja bem, veja bem, gente, né? O PT não apoia o Putin, não. Não apoia o Putin. O PT é contra a guerra. O PT é contra a guerra. Nós somos contra a guerra. Nós não apoiamos nenhuma solução que passe pela guerra. Nós somos a favor da solução diplomática. Nós somos a favor de qualquer solução e jamais vamos apoiar o uso militar para buscar uma solução como essa, né? Agora, veja bem, o que que acontece? Com a guerra, com a guerra, o preço do petróleo vai explodir, já está explodindo. Consequentemente, consequentemente, se nós mantivermos essa política implantada pelo Temer e aprofundada pelo Bolsonaro, ou seja, azar, mercado e mercado. Se o petróleo subir, a gasolina sobe junto. Se o petróleo subir, o óleo diesel sobe junto. O gás de cozinha sobe junto. Nós não podemos reduzir o lucro dos acionistas minoritários. Portanto, a lógica é a lógica do mercado. O petróleo sumiu por conta da guerra? Bom, negócio é negócio. Então, gente, essa lógica do governo Bolsonaro, essa lógica da Petrobras, ela vai criar uma situação absolutamente insustentável. Porque se o governo federal e a Petrobras continuarem tratando a Petrobras como simplesmente uma empresa privada qualquer. E se nós tivermos a manutenção dessa política, onde o preço do combustível sobe, acompanhando a variação do petróleo, durante uma guerra, durante uma guerra, e agora que os Estados Unidos anunciou que vai parar de importar o petróleo da Rússia, a tendência é que isso aumente ainda mais. Gente, nós vamos ter um combustível num patamar que nós não sabemos qual será. Se é 10, se é 12, se é 15 reais, se é litro de gasolina. Entendeu? O preço do diesel, o preço do gás. Então, vejam bem. Olhem a saia justa que o governo Bolsonaro se meteu. Olhem a saia justa que o governo Bolsonaro se meteu. Na medida que nós optamos, o Brasil, nós, como eu falo Brasil, optou pós-golpe. Nessa política, que é uma política que eu diria assim, do capitalismo selvagem, do neoliberalismo, elevado à última consequência, ou seja, o que vale é a lei do mercado, o acionista minoritário, o que ele quer? Ele quer aproveitar a guerra para ganhar dinheiro. Ele quer aproveitar a guerra para vender o produto dele com o preço mais elevado possível. Na arção. E, evidentemente, que isso é destruidor da nossa economia, tanto no setor industrial, da economia brasileira, que depende, não, o próprio setor do agro, quer dizer, o diesel, quer dizer, você não pode ter uma economia toda dolarizada num país em que o trabalhador ou a trabalhadora não tem a sua renda dolarizada. Porque, senão, você leva o quê? A uma perda da capacidade de consumo absurda. E, por conta disso, você tem uma recessão. E você tem a miséria, você tem a fome, você tem o desemprego em larga escala, que é o que nós estamos assistindo hoje no Brasil. que ainda não deu like, aí pode dar um like, que ainda está no YouTube e não deu like, deu like, quem não curtiu, pode curtir, quem não compartilhou, pode compartilhar. Então, essa é a saia justa que o governo Bolsonaro se meteu. Essa foi a lógica do golpe contra a presidenta Antigua. Foi tirar do governo o poder de poder fazer com que parte da riqueza do país pudesse reverter o interesse da maioria da população. É isso. Nós temos uma empresa riquíssima, mas o lucro dessa empresa vai ser distribuído pelos acionistas minoritários, sem reinvestir, sem uma política de subsídio cruzada. Qual é o lugar no mundo que isso existe, gente? Qual é o lugar no mundo que isso existe? Não existe nenhum lugar no mundo. Então, isso é altamente destrutivo para a nossa economia. Isso é altamente destrutivo para o nosso país. E é contra isso que nós precisamos insurgir. Contra isso que nós precisamos insurgir. Tá bom, gente? Então, essa colocação que eu queria fazer para vocês, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, meu amigo Paulo Cândido, para a gente poder preparar aí, meu amigo Valdemir José, grande camarada, a gente poder ter entre nós uma compreensão mais clara das consequências que toda essa questão de geopolítica internacional poderão trazer para a nossa economia por conta dessa política do bolsonarismo, de dolarização do diesel, da gasolina, da luz elétrica, do gás de cozinha, e que levou o país para essa situação que nós estamos vivendo. Onde as pessoas não conseguem... Você consegue imaginar o que significa gasolina? 10 reais, 15 reais. O diesel perto de 10 reais, o gás de cozinha a 200 reais. Você consegue ter a noção do que isso vai significar? do ponto de vista inflacionário, do ponto de vista da perda do poder aquisitivo, do poder de compra no conjunto da classe trabalhadora ao rio. Então, é muito delicado, é muito grave e tem uma pressão enorme no mercado, a Rede Globo mesmo, a Rede Globo se manifestando para que não seja mudada a política de preços da Petrobras. para que não seja mudada. Como dizia o Brizola, se a Globo está de um lado, eu estou do outro. Se a Globo está de um lado, eu estou do outro. Então, gente, uma coisa, pô, certo, nós temos que mudar essa coisa. O Lula já disse, gente, é a Ejton Machado. O Lula já disse, nós ganhando a eleição, a gente vai... Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é mudar completamente a política de preços da Petrobras. A Petrobras vai voltar a ser uma empresa que tem como prioridade, como foco principal, atender o interesse do conjunto da população. Esse é um compromisso que nós temos com o povo brasileiro. Esse é um compromisso do presidente Lula com o povo brasileiro. Voltar a fazer da Petrobras uma empresa que tenha como foco principal atender o interesse da maioria da população. Um abraço, gente. Um abraço. Dê um like aí. Pode curtir, pode compartilhar, mandem uma mensagem, mandem um superchat. se inscreve... É Paulo Cândido. É uma loucura essa história do fertilizante, Paulo Cândido. Nós tínhamos duas fábricas de ureia, principalmente. Hoje nós estamos com mais de 80%, mais de 80% do nosso fertilizante sendo importado. A ministra, Paulo Cândido, muito boa essa lembrança do Paulo, a ministra Tereza Cristina disse assim, o Brasil não deveria ter fechado as suas indústrias de fertilizantes. O Brasil não, Tereza Cristina. O Temer e o Bolsonaro. O Brasil errou em fechar suas indústrias de fertilizantes. Como assim o Brasil? Vocês deram o golpe. O Temer e o Bolsonaro destruíram a nossa capacidade produtiva na área de fertilizantes. Aí vem falar, ah, o Brasil errou. que papo é esse que o Brasil errou, gente? O Brasil errou. Quer dizer, nossa responsabilidade com o que vocês fizeram? Vocês deram o golpe no país para isso? Agora queremos chamar para repartir a responsabilidade pelo que vocês fizeram. Que papo é esse que o Brasil errou, gente? Foi uma opção subalterna, uma opção absolutamente contra o interesse nacional. Agora, Tereza Cristina, ministra da agricultura, o Brasil errou. O Brasil errou em fechar suas indústrias de fertilizantes, não investir na área de fertilizantes. Não é o Brasil. A nossa visão era outra, a nossa política era outra. que errou foram aqueles que abriram mão da nossa soberania em detrimento de interesses multinacionais que estavam diretamente envolvidos com a questão do golpe. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Um abraço, gente.